Esta é uma super dica para quem utiliza Windows 10 ou Windows 11. Geralmente quando baixamos aplicativos na Microsoft Store, que é a loja da Microsoft, estes aplicativos não criam automaticamente o atalho na área de trabalho, como os outros programas baixados fora da loja. Geralmente para abrir um aplicativo, você tem que abrir o menu iniciar e pesquisar pelo nome do aplicativo. É assim que localizar você consegue executá-lo. Eu vou dar um exemplo, observe o Spotify instalado através da Microsoft Store. Ele instala como um aplicativo, só que se você clicar com o botão direito do mouse, não te dá a opção de criar atalho e nem tem como você abrir o local do arquivo como muitos programas, e muito menos arrastar para a área de trabalho. Então eu vou te mostrar uma dica bem simples para você conseguir criar atalhos dos aplicativos na área de trabalho. Você vai abrir o executar do Windows ou você também pode pressionar as teclas de atalho, que é o Windows mais a letra R. E agora digite o seguinte comando, shell, dois pontos, app folder, e clique em ok. Este comando te direciona para a pasta de aplicativos do Windows. Tudo o que você precisa fazer agora é localizar o seu aplicativo e clicar com o botão direito do mouse sobre ele e selecionar criar atalho. E o atalho vai ser gerado na sua área de trabalho. Nesta pasta você também pode arrastar o ícone do aplicativo para a sua área de trabalho. Fazendo isso você irá conseguir criar atalho na sua área de trabalho sem problema algum. E assim você consegue organizar o seu aplicativo preferido ou o aplicativo mais utilizado para abrir facilmente sem precisar ficar pesquisando por ele. Pessoal, uma dica simples que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like se você gostou. Eu vou estar deixando aqui o nosso site que é canaldochim.com.br. Tem muita coisa que eu não solto no YouTube e acabo soltando somente lá no site. Então, deixe o site nos favoritos. Inscreva-se para receber atualizações do canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus